A trupe gostou! A trupe gostou! A trupe gostou! Passarinho tá me chamando Passarinho tá me chamando Passarinho tá me chamando Quando ele canta tarde Eu canto de batalha de mim Passarinho que me faz Quando ele canta tarde Eu canto de batalha de mim Passarinho que me faz Quando ele canta tarde Passarinho tá me chamando 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 Quando ele canta tarde Passarinho tá me chamando 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 Quando ele canta tarde Passarinho tá me chamando Passarinho tá me chamando Passarinho tá me chamando Quando ele canta tarde Eu campo de batalha de mim, passarinho que me vai vir quando ele canta tarde Eu campo de batalha de mim, passarinho que me vai vir quando ele canta tarde Passarinho tá me chamando, passarinho tá me chamando, passarinho tá me chamando quando ele canta tarde Passarinho tá me chamando Quando ele canta tarde Passarinho tá me chamando Quando ele canta tarde Passarinho tá me chamando Passarinho tá me chamando Passarinho tá me chamando Quando ele canta tarde Boa noite Boa noite